Esse vento vai tombar a cabine dele, eu acho Dá uma esticada nele Show hein Tá no máximo? Não Você precisa dar um lastro atrás viu Diniz, pra acelerar tudo Você viu que ele tá empurrando a proa pra baixo? Dá uma passada Dá uma passada Esse sim hein Clássio, daqui a pouco tá cheio desse aqui no tanque também Olha lá Esse é o cara Mais um MIT nesse mundo Esse mundo tá empesteado de MIT Ô Vitor Ô Ti, passa com ele aqui pertinho Vem com ele reto aqui ó E vira pra... Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.